Conheça a 10bet, a nova parceira do Glorioso Connection e é a sua mais nova opção pra fazer aquela fezinha. Quer conhecer melhor? Link na descrição ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela e com o cupom GLORIOSO10 você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. 10bet. É que nem o maluco que queria enfiar porrada no Certezas ontem, cara. Cara, que história maravilhosa. O cara... O geral foi pra Tijuca, pro Buxicho, ontem. Aí um taxista parou pra pegar os... Um taxista parou. Aí o taxista tava com a camisa do Boca. Aí ele viu o Certezas e falou assim, Caralho, Certezas, porra, tamo junto. Pô, eles vão perder, ganhamos aí, não sei o quê. Aí chegou os malucos que iam embora com ele, né? Eram dois tricolores, mano. Aí um dos caras queria enfiar porrada no Certezas. O Certezas ficou falando... Ele tava assim mesmo ontem, mano. Ontem a gente foi esperar no Maracanã e ele tava exatamente assim. Ele foi falar comigo, a gente foi... Tipo, só se cumprimentar assim. Ele é, torcida do Fluminense também te odeia, né? É, tô acostumado. Fogo, fogo. Ele tá nem aí pra nada. Ele tá nem aí pra nada. Ele é só um idiota. É. Porque isso que eu acho maneiro na galera que zoa da torcida dos influencers botafoguenses. Tu, os três mais idiotas. Tu, Samanta e Pedro. Pô, são os três maiores, os três mais doentes. Se só tão pela putaria. Se só tão pela... Tô nem pra nada. Mas tem aquele limite do tipo, cara, isso tá muito engraçado. Não tem como eu ficar puto com isso. Aí os tricolores... Falta a finesse. O botafoguense tem a finesse que o menor do Rio não tem. É. Tu vai ver... Cara, tu já viu aquela zoação de um adesivo que distribuíram? Quem nasceu pra ser... É... Quem nasceu pra ser... Regatas nunca será o futebol clube. Futsball club. Futebol club. Futebol club. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Sabe por que eu não entendo? Sabe por que me deixa puto? É que eu não sei por que eu tenho que ficar puto. Botafogo é bairro. É. Sim, Fluminense é baixada. Flamengo também é bairro. Tipo, inclusive, Botafogo é um bairro mil vezes melhor que Laranjeiras. Baita bairro. Baita bairro. Porra.